Excelente mastigação Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tal ostentação Mas, joga essas notas em cima da mesa Tô tremendo Caramba do céu Acontecei hein família Yeah Geral hein Direito do pé, a massa caralho G.R. é o sentido trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se tu amo Hip Hop Levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem, oh, 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 oh É gratificante rimar na estudante Isso que eu acho importante Porque sempre que eu olho pro lado dos MC Eu só vejo gigante E quando eu olho pra cima Eu fico imaginando chegar na faixa É que eu acho melhor olhar de baixo pra cima Do que aquele que cabeça baixa Então amigo é assim Porque eu tenho da minha habilidade Não quero vir aqui provar pra ti Qual que é a minha capacidade Mas se eu entrei no ringue amigo Não foi pra mostrar pra vocês Foi pra meter o louco e trocar um soco Mais do que portar um soco inglês Então aqui cê entende É a última aqui do fuzuê E eu vim fazer muito mais por mim Do que fazer só pra inglês ver É, só pra inglês ver tudo bem Mas cê sabe que nós te espanca Branco com porte de fogo não é preso Mas imagina um preto com porte de arma branca Aí é complicado, eu sei Mas cê sabe que eu trago conteúdo Não precisa provar nada Pra mim eu só provo pra vocês sobreviver É a prova de tudo ou nada Rima na quebrada Pra você entender que agora cê pede apelo Puta fuzuê Neguinho, prazer em revelo Mas é fuzuê que faz da ue, tudo bem Sinceramente minha rima não é bacana Você é um fuzuê que faz da ue Quer fazer um fuzuê logo com outro filho de pernambucana Cabeça Pois cê sabe que cê não se esqueça A minha humildade é o meu bem mais precioso E o meu dote é o cê da realeza É isso, tá ligado Pra minha família, pra minha família Por favor, né Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do fuzuê Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do dopre Faz muito barulho Calma, calma, deixa eu pedir de novo Calma, 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 deixa eu pedir de novo Ae, calma de rimas, com vontade Ae, 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 ae Quem gostou das rimas do fuzuê faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do dopre faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do dopre faz muito barulho Um a zero, certo E tudo que vai Volta Vai, claro Calma, calma Calma, calma Vai, o grego vai puxar, vem aqui, ó Vai, o grego vai puxar, vem aqui, ó Rapaziada, levanta a mão, por favor Vamos vim pro alto, sabe quem é a mamãe? Ai, ai tá pegando pesado, né? Música Acalma seu coração, o choro vai se dissipar Vai salvar ou vai viver? Vai viver ou vai salvar? Seu problema é muito grande e não maior do que você Vai viver ou vai salvar? Vai salvar ou vai viver? Uou, 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 uou É de salvação, né? Sei que... É assim, ó, é assim, ó Eu sei que a salvação é individual, nego Mas sabe que agora eu tô na moral Pois eu encaixo nesse instrumental Só que isso é estudante e o projeto é plural Não tem tudo lá, não vou falar Pois sabe que eu sou passarinho e eu tô fora do ninho Realmente eu não me sinto gigante Porque o gigante dentro de mim me faz sentir o mindinho Ei, é o polegar, polegal Sinceramente sabe que essa é a parada É rima de quebrada E os menores querendo ter um indicador e uma quadrada Pra comprar uma polegada Uou, 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 uou Claro que eu sou artista Muito mais do que uma tela de cinema Então quando você vê o fuso é na pista Você pode entender que ele veio roubar a cena Eu sou ladrão disso Então você entendeu Porque aqui você pode me chamar de mano É que eu não quero ter umas polegadas Claro, uma TV plana É o que tava nos meus planos Você não entende Que estudante é muito mais do que ser inteligente É que você é a filha de pernambucana E o seu fuso é só citar os seus parentes Aê, na moral Eu acho isso grotesco Você vinha aqui e citar seus parentescos Só que eu falo tudo de mim Eu falo isso por mim Que até as minhas pernas são as mais independentes Uou, uou, uou É isso, caralho Foda pra caralho No mínimo, palminha Vamos fazer um barulho Uou, uou, uou Aê, família Por hora de rima, certo? Quem gostou das irmãs do Dobré Faz muito barulho Uou, uou, uou Diferentemente Barulhos, barulhos, pupus, uou Uou, uou, uou Família, eu vou ensinar um bagulho aqui Pra quem tá começando Se o cara ganhou o primeiro round E vocês querem o terceiro round Já vem na vibe, monstra Terceiro Quero escutar, hein Terceiro 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 O zoe começa, certo? Solta o beat Eu vou falar Família, vem comigo Eu vou falar Eu só quero é ser feliz Vocês vão falar Batalha dos estudantes Todo mundo pede fins É uma visão É facinho assim Ó, 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 ó Eu só quero é ser feliz Batalha dos estudantes Todo mundo pede fins É Eu só quero é ser feliz Batalha dos estudantes Todo mundo pede fins Vem, vem, ô, ó, 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 ó Calma aí Vamos puxar um sangue aí pra animar, hein Eu quero ver Eu quero ver, sangue, eu quero ver, sangue, que vai escorrer, sangue, uou, 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 eu sou um caçador, a caça da felicidade, e minha alegria é a minha humildade, tem quebrada e favela em toda essa cidade, antes na internet, plural, quebrada é comunidade, é comunidade, tudo bem, essa aqui é a verdade, não da pra acreditar que vai mudar, tocar o nome de favela pra comunidade, uou, não irei entender, cê sabe que agora eu sou sagaz, você é o caçador mas morreu de fome, porque cê é barulhento demais, zaro amigo que aqui nós mete bala, hoje cê vai pra fala, MC é só com fala, essa é a minha atitude, e eu sou fiéis, é que quebra até mãos dadas, mas são separados pés, separados pés, realmente sabe eu sou cruel, até porque com essas rimas, você não atinge o pé, Cê mete bala, tudo bem, mas eu tenho dó Enquanto eu tô metendo livro na mente dos menor Isso eu tô falando que cê tá no seu caminho Isso que você faz tá se vangareando sozinho Só que eu sei que cê ainda é um garotinho E se você tiver fé pode sair no sapatinho Eu saio no sapatinho, tudo bem, cuzão Aqui não tem acepção, é sapatinho e sapatão Alma de menino branco, é melhor você descer do tamanco Ô família, por favor, ninguém E caralho, ae família Terceiro round, certo, os moleque rimou pra caralho E é o seguinte, barulho sincero, justo e com vontade, caralho O bagulho é louco Ae, prole de rima Quem gostou das imãs do fuzuê faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das imãs do dopre faz muito barulho Doprezinha